Papai, a gente está de séries! Só que, pai, nós é séries inteiras, a gente vai ficar só em casa. Eu não quero ficar só em casa. Eu também não. Não, meninas, a gente vai viajar. Vamos, vamos, vamos viajar. Só que cadê as malas? A nossa mala vai ser essa? Não, meninas, as malas já estão prontas. É! Tã, 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 tã! Uhul! Vamos embora! Vamos! Vem, pessoal, comigo! Meninas, já estamos no carro. Agora estamos indo para a nossa viagem. Mas, papai, onde que a gente vai? É, papai! Meninas, a gente vai para um lugar muito legal, mas é surpresa, hein? Que legal! Vamos embora! Pai, bota uma música! Ah, é verdade, porque a viagem é longa. Sorri, cinco. Ser feliz, seis. Bem sonhar, sete. Catará! Like, 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 lalala. Like, 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 lalala. Like, 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 lalala. Like, 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 like. Meninas, chegamos! Elas vão amar! Pode entrar! Olha que lindo! Que lindo, pai! Cuidado da lalala, por favor! Ai, que lindo! Muito fofinha! Pessoal, eu consigo fazer um parkour, olha! Meninas, tem uma piscina ali! Pessoal, vamos tomar banho de piscina bem bonito! Ai, Sara! Meninas, e a gente está bem pertinho da praia. E aqui, tem muita coisa legal para a gente se divertir. Então, vamos lá botar uma roupa e passear? Vamos! Meninas, agora a gente vai tomar café aqui no hotel. Hum, que delícia! E aí, vamos lá. Vão comer! Vão comer! Eu vou te dar um! Hum, hum, yummy! Uau! Meninas, me deu vontade de ir para a piscina. O que vocês acham? Vamos! Uau! Nossa, Sara! Você jogou água no meu ouvido. Cadê Loha, hein? Está ali, olha! Oi, papai! Oi, Sara! Olha lá! Olha que legal essa boia! Eu tenho uma pizza gigante! Que linda essa piscina do martelo, não é, Sara? Ela é muito linda! É linda, pai! Nossa casa fica em cima da piscina! Nossa, que legal! Só que, pai, vamos sair na disputa! Vamos! Quem ficar mais dentro da água? Vamos, Sara! E eu vou ganhar com certeza! Não! Não! Uau! Vamos embora! Vamos! Um, dois, três e... Entrou agora no meu ouvido! Sai daí! Caramba! Quê? Nossa, tu ficou bastante tempo! Foi, né? Meu Deus, eu sou muito ruim! Tô precisando aprender mais a nadar! Uhul! 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 Eu tolei meu pai! Uhul! 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 Meninas, mas eu acho que nessa férias a gente podia ir para a praia! Vamos? Vamos! 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 Vamos, Sara, vem! Sara, chegamos na praia! E o que você acha de andar de barco? Vamos andar de barco, pai! Vamos! Uau! Eu vou andar de barco! Uhul! Eu vou andar de barco! Uhul! Nossa, que lindo! Olha, Sarah, dá pra ver um pouquinho o chão Nossa, papai, que lindo Que lindo, papai E aí, meninas Estão gostando de andar de barco? Sim Papai, vou dar comida pros peixes Cadê o peixinho, Sarah? Tá ali Peixinho, vem aqui Pai, eu posso sair do barco? Sim, filha Ele dói? Não, só dói se apertar, não faz nada Sarah, como é o nome disso aí? Por isso do mar Por isso do mar Ele machuca? Só machuca se você apertar, ele não faz nada Pessoal que pisa nele Sarah, tu tem coragem Não, não, Sarah Sarah, não joga no chão, não, bichinho nosso Que legal, Sarah Mostra assim, ó Levanta a mão Vamos mostrar o que é saudável dentro do canal Que é corajosa Ah, pra essa é corajosa Nem o pai dela, viu? Não faz nada Ih, Lua, você tá com medo, é, de ficar aqui Mas não é bonito, não é? Olha Olha, depois eu vou achar Deixa eu ver Quando ele cresce, ele já vai pra outra concha, abandonado Gente, isso aí é caranguejinho Deixa eu ver Tá, eu vou levar esses caranguejos pra gente Eita, tá saindo Ai, eu quero levar Joga Eu quero levar Não, pai Não dá, me morre Pega, pai Quero ir lá Vamos levar Vai levar? Sim Eu pego um copo de pão Agora, meninas, vamos embora, não é? Sim Vamos lá Ó, vai Sara, agora a gente tá indo pra o parquinho Olha que lindo aqui Nossa, papai, que legal Papai, eu quero ir pro balanço Pra preparar ela lá Sim Tchau Ai, sei, meu Deus! Ai, sei, meu Deus! Elora, o que o senhor é esse? É um cachorro? É! É fanga! E esse? Elefante! Elefante! E esse aqui? Jacaré! Olha, ele vai pegar tua cabeça! Uhul! 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 Que linda! Olha! Eu tenho essa, e essa, e essa, e essa, e essa... E o qual lá também, não foi? Uhul! Sara, voltamos para a praia! Agora a gente vai poder brincar um pouquinho aqui na praia, né? Olha, que coisa mais linda! É! Uhul! Eu amei! Um cananguejo! É uma pedra! Olha, Sara! A gente consegue ver tudo, olha! Papai! Papai! Eu achei uma pedra rosa! Uma pedrinha rosa! Olha! Ah, são essas pedras que eles fazem, olha! Dá pra fazer um cordão! Hum! Eu estou pronto para tomar banho bem chique! Sara, olha lá! Eu vou ficar aqui deitado e vocês ficam aí brincando, tá? Seu pai tá velhinho, tem que dormir! Ah! Sara, olha! Lembra que tem que se hidratar bem quando vai para a praia, hein? Beber bastante água! Yummy! Uhul! Pai, eu tô procurando pedras! Pai, eu vou fazer um castelinho de areia! Cavar aqui! E cavar aqui! Sara, vamos brincar aqui na água? Sim! Uhul! Você não gosta da água, não! Perdi! Yeah! Mas e a Sara? Quantas pedras aqui tem? Uhul! Vamos subir na pedra? Vamos! Uhul! 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 Uhul, uhul! 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 Um, uhul! 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 Sara, vamos embora pra casa, né? Tá bom, vamos! Que dia lindo! Olha como o sol tá forte hoje! Esse dia tá pedindo uma prainha especial! Tô com vontade De pegar uma prainha gostosa E ficar relaxada Tô muito animada Também vou convidar a Eloá Acho que os meus pais vão topar A gente só não pode esquecer De levar coisinhas pra comer Água quentinha Areia branquinha Mas tem lixo na praia Muito lixo na praia A gente leva Sempre uma sacola Para o lixo guardar E a praia não sejar É importante conservar a praia limpa Nunca devemos jogar lixo na areia E nem no mar Tô com vontade De brincar com a minha bola E me divertir muito até tarde Eu tô com vontade Só cuidado não chuta em alguém Que essa bola pode machucar Tem que achar um lugar sem ninguém Assim a gente vai poder brincar Que dia lindo Diversão danada Eu tô muito animada Eu tô muito animada O sol tá forte Tô muito bronzeada Tô ficando queimada Vou ficar engrincada Nós esquecemos o protetor em casa Não esquecemos nada Já tava preocupada Passei em tudo Não esqueci nada Vou curtir Relaxada A praia boa danada É isso gente Dá pra se divertir muito na praia Nós devemos obedecer algumas regrinhas Não esquecer de passar protetor solar Não jogar lixo no chão E se for brincar de bola Cuidado pra não machucar ninguém E é isso Boa diversão Vamos para a praia Que praia linda Agora vou pra praia Praia Cara vamos brincar na areia Vem mamãe Olha Eu vou sussurrar Quem será que vai fazer um buraco bem grande Opa Mãe Essas areia são tão boas Dá pra estar antes deitar E eu faço de encerrar Pode sim Vamos ver Pronto mãe Agora entra Eu tô presa Agora sai E agora E agora como é que eu vou sair daqui Tu me enterrou toda Agora eu vou deixar você aí Tchau Não 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 Eu tô presa Não, ela é na árvore, corre! Onde é o Sara? O tubarão! O tubarão, vou ajudar a Sara! Sara, Sara, o tubarão! Sara! Vem, Sara, bora, vamos! Tá, quero! Tá feito, Sara, que precisa ficar na praia com o adulto? Tá bom, mamãe, desculpa! Então, vamos ficar certo! Segure na minha mãe e vamos beber água de coco! Olha lá, Suga! Faltar, tatar, tatar, tatar! O tubarão! Água de coco hidrata, né, Sara? Vem, mamãe! Agora, Sara, vamos brincar na água! Vem, mamãe! Água de coco hidrata, água de comida! Bora! Uh! Água de coco! Pessoal, eu vou fazer uma surpresa para a Sara! Vem comigo! Filha! Filha! Olha, como você foi muito obediente essa semana, como você tirou nota 10 na prova e como você estudou bastante, comeu frutas, hoje eu quero levar você para a piscina e para o barquinho. Vamos? Vamos! Já estou pronta! Quê? Como é que tu sabia que a gente ia para a piscina? Que hoje eu sonhei que eu fui para a piscina! Ah, então vamos, né? Sim! Mas antes, pessoal, não é que você ia para a piscina ou praia, passa protetor solar! Vamos se divertir comigo, pessoal? Bora lá! Sara, chegamos no parquinho! Vamos lá se divertir? Sim! Vou, vou, balanço! Uhul! 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 Olha, Sara, que tem uma casinha! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Nossa, Sara! Essa casinha, na verdade, é grande, dá até para ficar em pé, olha! É! Que legal! Muito linda, não é, pessoal? E aí, faz muitos anos que eu não brinco de gangorra, viu? Era bem pequenininho. Precisa tirar a sandália, pessoal! Ele está cuspindo na água! Tapa a boca dele! Tapa a boca dele! Olha, Rafael! Tem uma cachoeira! Vai, Sara! Vai para outra piscina! Que legal! Gente, eu vou fazer uma cavalhota! Quis uma cavalhota! Olha o peixinho! Olha o peixinho! Está vindo! O peixinho Sara! Chegou! Mais um peixinho, Sara! Olha! A peixinha Sara! Agora a gente vai brincar um pouquinho na piscina de hidromassagem para relaxar um pouquinho! Vamos? Vamos! Sara, Sara! Brinca aí um pouquinho que eu vou relaxar, tá certo? Vamos! 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 Vai, Sara! Vamos brincar de bola! Vamos! 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 Ebra, eu vou pra piscina Vai ser muito divertido Papai Oi, Sarah Eu vou pra piscina, tá bom? Claro, pode ir Ih, Sarah, acabei de lembrar O que? Tu tem que colocar protetor solar Antes de ir pra piscina Ai, meu Deus Tá bom Coloca protetor, meu amor Pra se proteger do sol Tá certo? Aham Vai ficar bem protegido, né? Exatamente Pronto Agora eu posso ir? Pode sim Sarah O que? Nossa, como é que você vai pra piscina Eita, filha Sem uma toalha, meu amor Como é que você vai se secar depois? Me diz Com o sol Não, tem que levar uma toalha Tá bom? Tá bom Já tô indo Oh, Sarah Cadê o meu beijinho, hein? Ah, é? Vou pra piscina Boa, Sarah Tu sempre dá dos dois lados Dá dos dois lados Agora sim Sim, deixa eu dar um beijinho também Pronto, meu amor Agora você pode ir pra piscina Tchau Sarah O que? É o seguinte Você tem que colocar também o salva-vida, né? Mas eu tava só uma piscina Tem que colocar isso aqui, Sarah Mas pai, eu faço natação, eu sei nadar E é mesmo, você sabe nadar, não é? Sim Só que mesmo assim eu vou colocar Não, pai, não precisa Você sabe nadar Verdade Quer ficar com isso mesmo? Sim Então tá bom Por aqui Agora Pronto, filha Pode ir pra piscina Tá bom Oh, Sarah Que foi, pai? Ih, era nada não Tava só brincando Tá, filha Pode ir, tá bom? Tá Ai, ai Agora ela esqueceu de uma coisa Ela esqueceu de me chamar pra brincar na piscina Mas tudo bem Nossa, que piscina legal E aquilo na piscina? Tubarões Papai, papai Papai, vem cá Tem um tubarão aqui na piscina O que tá acontecendo? Papai, papai Vem cá Faz O que foi, Sarah? Tem um tubarão na piscina Nossa Peraí, Sarah Eu tive uma ideia Vai, vai Corre Peraí, Sarah Que eu vou te ajudar Peraí, Sarah Pronto Os tubarões Sumiram Agora você pode usar a piscina Eeeh Obrigada, pai Agora sim eu posso entrar na piscina O que é isso? Será que é uma cobra? Preciso chamar o meu pai urgente mesmo Papai 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 Será que dessa vez ela tá me chamando pra brincar com ela? Papai Papai Tira Tem uma cobra na piscina Nós estamos na piscina Papai 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 O que foi, Sarah? Quer que eu vá brincar também? Não, tem uma cobra aqui dentro Uma cobra? Sim Tem ele Uma cobra? Peraí, deixa eu ver Peraí, deixa eu ver isso aqui Peraí, deixa eu ver isso aqui Peraí, tira a mão da minha Ai, Sarah Socorro, Sarah Peraí, eu tô me pegando você Ah Sarah Era a sua Barbie, Sarah Eu ia tampar e pensar que era aquela cobra que fica andando na piscina, né? Do jeitinho Não, era a sua Barbie, né? Pronto, agora você pode ir pra piscina Agora sim eu posso entrar na piscina de verdade Uhul Ai, meu Deus Tá muito gelada Eu vou virar polo norte Uhul A piscina que tá fazendo polo norte Aqui tá baixentinho Ô pai, a piscina tá muito gelada De novo, Sarah me chamando? Pai O que foi agora, Sarah? Essa piscina tá muito gelada Tá, deixa eu ver aqui Ih, é mesmo, tá geladinha, hein? Peraí que eu tive uma ideia, Sarah O que será que meu pai vai fazer, hein? Vou colocar água quente lá na piscina Prontinho Pai Pronto, Sarah, vê aí se ficou legal Pior não mais ainda Pega mais, pega mais Tá bom, tá bom Peraí, Sarah Vê aí, vê aí Nossa, agora sim tá bom Ah, tem que sim Vou entrar na piscina Tá bom, Sarah Ai, como é bom ir pra piscina Nesse calorzão, hein? Tá passando um sacão Tenho uma ideia Agora que eu tô de verde, ó Sarah, o cachurinho gatou você Vou encher aqui Agora eu vou encher mais Muito legal, né, Sarah? Olha o saco de uma piscina Olha o saco de uma piscina Olha o saco de uma piscina Hoje o sol tá forte demais Tô querendo uma piscina Com a iloa e com os meus pais Vai colocando o biquinho Ou uma suma Que esse dia vai ser bom demais Vai ser bom demais Não esquece o protetor da gente Pode botar Hoje o sol tá quente Papazinho, entra aqui com a gente Vamos brincar De algo diferente Não pode pular tão forte Pra não se machucar Na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Papai, eu adoro brincar A mamãe só fica ali Mexendo no celular Sei que não pode jogar água É muito feio e mal-educado Mas quero brincar Com a mamãe, brincar Mamãezinha, entra aqui com a gente Vem cá, nadar Eu fico contente Oh, mãezinha, essa água tá quente Vem cá, nadar Eu fico contente Sol não pula muito forte Pra não se machucar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Passa antes no chuveiro pra poder se lavar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Não vai muito para o fundo se não sabe nadar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Eita dia divertido, quero aproveitar Crianças, essas são algumas regras de conduta na piscina Com elas, o dia de vocês vai ser muito mais divertido Quer brincar comigo? Então vem! Tchau!